O Vietnã está de luto nesta sexta-feira, um dia depois de ter sido confirmado que os 39 imigrantes encontrados mortos em um caminhão em Essex, na Inglaterra, eram vietnamitas vindos principalmente de áreas pobres e rurais. O governo vietnamita confirmou na noite de quinta-feira a identificação das vítimas e expressou suas condolências aos parentes e amigos dos imigrantes que pagaram até 40 mil dólares a traficantes de pessoas em busca de uma vida melhor no Reino Unido. O extraordinário crescimento econômico do Vietnã desde que começou a abrir sua economia no final dos anos 80 aconteceu nas grandes cidades e separou as províncias mais rurais e pobres onde a única esperança é, muitas vezes, emigrar para as metrópoles ou para o exterior. Sem atrações turísticas e atingidos todos os anos por tufões e tempestades cada vez mais intensas, populações de províncias como Nangão e Hatim, de onde vinham os imigrantes mortos, se acostumaram desde os dias da Guerra Fria a emigrar para a Europa comunista para progredir. Nos últimos anos, o Reino Unido parece ter se tornado o destino preferido na Europa, desde que a comunidade vietnamita se estabeleceu ali nos anos 90. Embora o impacto da tragédia de Essex possa causar mais conscientização entre a população e as autoridades sobre o tráfico de pessoas, nenhum especialista acredita que o fluxo será interrompido ou abrandado. Então, vamos lá, vamos lá.